bom então vou gravar né esse vídeo aqui é com um anúncio do mercado livre é os detalhes que não fica nas fotos né fica no vídeo primeira coisa é uma amassadinha aqui bem pequeno tem a pintura no teto dele tá meio queimada né eu já gravo já né para não ter surpresa né o pessoal vem e eu achei que não era assim então tá aqui ó teto queimado por conta do sol né muito sol e é isso 24 anos né carrinho é normal mesmo os pneus novos né comprei esse ano a interna dele tá muito boa não vou mostrar um pouco da interna os bancos originais tá em 24 anos tem esses bancos e como pode ver ali ó né um pouco os gastos aqui ó desgaste dia de uso né e é isso interna vou mostrar mais mas ali no lado do motorista é aí aqui né tá meio queimado né os dois retrovisores pontos do sol normal mesmo como pode ver aqui eu não quis trocar isso aqui porque né é a peça vem preta né e eu não tava querendo mexer com isso agora é pintar né da cor do carro seria uma boa eu não quero que não queria deixar preto né ficaria feito eu passei uma fita isolante aqui quase não dá para perceber né mas vocês acreditem que é que foi motoqueiro não é normal motoqueiro veio e levou e aí as estrelinhas né que é o comemoração aos 500 anos da fiat né que lançar esse carro já falando né o fiat esse é o palio fiat 1.0 e lx tá bom comemoração aos 500 anos da fiat a partir da frente a frenteira e o para-choque tem uns risco tá vendo e parece uma tinta não é mais mas é risco e valia pintar aqui né o para-choque e o teto mas o carro tá com a pintura boa não tá ruim não é só um só essas partes mesmo como pode ver aqui ó o desgaste né e é isso aí aqui a parte da da frente vidros elétricos travas elétricas ar-condicionado gelando tá um carro de 1.0 e o ar-condicionado tá gelando eu falo 1.0 porque carro esse parinho né é ele é fraco né 1.0 né não é esses novos 1.0 turbo eu só uso e recomendo usar quando você tiver numa estrada mesmo né porque na cidade eu não sei se compensa muito mas tá aí e o os vidros rebate sozinho né com alarme é legalzinho tem bem completinho meu pai esse pai mas enfim aqui né dá para abrir é o porta-mala por aqui mesmo tem uns carros novos aí que não que não que não abre não tem que ir lá na chave mas é isso aí aqui o porta-mala dele ó e aqui ficou o step a frente de bom eu esqueci de mostrar o a quilometragem tá vendo 208 mil que vamos lá e é isso agora mostrar um pouco do motor dele o que é um polio e lx 1.0 e completo tá ar-condicionado gelando e aqui é o motor né motor de 24 anos né o mesmo motor nunca precisou fazer o motor o motor até hoje o carro tá muito bom né claro que teve as troca né troca de é mangueira essas mangueira tudo foi trocada né e o meu sogro ele é mecânico né ele fez essa parte para mim e aí ficou chique e aí está aí e aí o palizinho mas é isso eu não venderia não mas é eu preciso de um carro maior né como a gente está fazendo feira eu não quero judiar dele colocando as coisas da barraca uma barraca pequena mais né trabalhar na feira com e com esse carrinho que eu acho muito top eu não queria vender mesmo tivesse um dinheiro a mais eu compraria o carro e ficaria com ele e aí mas é isso eu esqueci de falar eu vou mandar o link do anúncio no na descrição do chamada e aí ó como você pode ver e é o anúncio do vídeo mais é isso e aí